Olha que pergunta interessante, muitas pessoas fazem essa pergunta. Creatina faz cair o cabelo? Bom, primeiro, antes de responder essa pergunta, a creatina é usada maciçamente para quem tem interesse em ganho de massa muscular. Então, as pessoas que praticam atividade física, eu recomendo o uso de creatina. Creatina é extremamente importante para o ganho de massa. Por quê? Porque ela aumenta a recintes do ATP, faz a gente fazer mais repetição, a gente consegue fazer mais repetição, carregando mais peso por mais tempo. Isso gera mais microlesão e microlesão hipertrofia. Além disso, a creatina sinaliza as células satélites a também hipertrofiar. Então, para o ganho de massa muscular, a creatina é fantástica. Agora, muitas pessoas perguntam, Juliano, creatina realmente cai ou não o cabelo? Pela lógica, eu sempre respondo que não. Mas eu fui atrás, fiz um levantamento bibliográfico e vi que realmente a creatina não causa queda de cabelo, pessoal. Existe um trabalho que foi feito alguns anos atrás que mostrou que o uso da creatina. Um pessoal que jogava rugby, eles mediram a testosterona, diidrotestosterona, mediram os hormônios para ver se isso justificava. Nesse trabalho, aumentou os níveis de DHT e eles falaram que sim, que a creatina foi responsável. Porém, foram feitos inúmeros outros trabalhos replicando esse trabalho. E em nenhum desses trabalhos conseguiu fazer essa replicação. Isso não existe. Então, a creatina, vocês podem ficar tranquilos que a creatina não cai o cabelo. Qual a dose recomendada de creatina que você pode usar por dia? 3 gramas de creatina uma vez por dia. O melhor horário para usar é com o estômago cheio. Então, pode ser depois do almoço, pode ser depois do café da manhã. Eu recomendo sempre depois do almoço. Lembrando sempre que a creatina que você usou hoje, não é o que vai ajudar você a ganhar massa muscular hoje. É o que você vem usando nos dias anteriores. Isso é importante. Creatina você pode usar continuamente, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Pode ficar tranquilo. É claro que quem faz atividade física vai se beneficiar muito. Porém, quando a gente estuda a creatina, a gente vê também que ela tem uma ação na atenção, no sistema nervoso central, melhorando a concentração. Tem também, mas o grande foco dela é no ganho de massa muscular. Ok? Grande abraço para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.